Nos vídeos anteriores o Nikinho entrou no portal porque ele simplesmente fugiu de casa O pior foi que o pai dele descobriu onde que ele tava e no vídeo anterior falou que ia atrás dele de todo jeito Só sei que no vídeo de hoje o Nikinho conseguiu vir pra cá Vamos só ver aonde que ele tava e o que ele vai falar pra gente Mano, eu preciso contar pro meu pai por que que o mundo tá assim Mano, por que que tá tudo vermelho, tá tudo estranho Mano, esse levador tá muito estranho Tomara que meu pai esteja em casa, ele deve estar muito preocupado comigo Vai brincar um pouco, meu irmão Atende a porta, ela tá vinhando Atende a porta Ué, não tem ninguém aqui Moleques Oi pai Oi pai Papai, eu tô aqui, tá tudo doido Será que você me vê, pai? Tá tudo doido aqui, pai Natália, não tem ninguém na porta Eu, hein Só eu Natália, não tem ninguém aqui Mas... Pai, mas eu tô aqui Só que ela veio que passasse eu por você Pai Natália, não tem ninguém lá fora Pai Ô pai, olha aqui Ai, mano, não tem ninguém ver aqui na sua casa Que palhaçada é essa? Até esqueci o seu dançamento engraçado Agora você vai... Meu Deus do céu, eu não estou acreditando nisso Sou... Sou eu Acredita agora! Sou eu, Niquinho Beleza, Niquinho, se é você que está aqui, então apaga a luz Acende a luz Beleza Agora isso aí ficou muito sério Tá bom Niquinho, eu vou perguntar só uma vez E você escreve na lousa Por acaso você morreu? Não Beleza, menos mal Ele não morreu, graças a Deus Então, por que que eu não estou te vendo? Não sei Beleza, então Se você não sabe como que você está aí, imagina eu Beleza, calma aí, eu tive uma ideia Será que pela lente da câmera eu consigo te ver? Tá Ai, Niquinho, eu estou te vendo Calma, cara, calma Eu sei que você está feliz, mas calma Engraçado que eu estou te vendo pela câmera Sem a câmera eu não te vejo, Niquinho Eu não consigo te ver sem a câmera Meu Deus do céu Isso é muito louco Que isso, cara Niquinho, beleza, beleza Onde é que você está? Vai, ó Eu acho que eu estou no mundo paralelo Paralelo Mundo paralelo? Beleza, beleza Como você foi parar aí, cara? Mano, sabe quando eu fugi de casa? Sei Inclusive, quando você fugiu de casa Você sabe que você está de castigo, né? Mas beleza Depois a gente resolve isso Fala onde é que você está e como você entrou aí Eu estava lá na rua dos Palmeiras Lá no lugar que eu fui Estava numa floresta Estava procurando maçã E aí quando eu estava procurando maçã Eu fui subir numa árvore E caí dentro de um portal paralelo Tá, isso aí eu vi no vídeo que você colocou no OneDrive ontem Mas o que que tem aí? Onde que é esse mundo? Que lugar é esse? Mano, eu não sei É um lugar cheio de partículas vermelhas Fogo, céu, sei lá Um estrago É a terra normal Só que sombria E tem monstro aí? Eu estava sentindo Eu estava assistindo Alguma pessoa me espionando Mas eu não sei se era um monstro Porque não tem ninguém lá Não tem ninguém É simplesmente um sombrio Eu só ouvi uns barulhos estranhos quando eu entrei E agora eu estou em paralelo Meu Deus, Niquinho Isso é muito, muito, muito estranho Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou chamar sua mãe, cara E provavelmente ela vai cair dura, velho Espera, espera aí Natália Oi Chega aí Vem aqui Ai meu Deus Segura aqui Eu estou tão preocupada Calma Com meu filho Eu sei onde que o Niquinho está Eu sei onde que ele está Aonde? Mas calma, calma Você precisa entender O vídeo que a gente assistiu O vídeo que a gente assistiu ontem Que ele estava naquele mundo todo vermelho estranho Sei Beleza, acontece que ele está aqui agora Como assim? Que loucura O Niquinho está aqui dentro Aonde? Você está ficando doido, né, Nicolas? Está vendo ali na lousa escrito não sei? Sei Exatamente, foi ele que escreveu Agora eu vou falar para ele Niquinho, apaga a luz Meu Deus, eu não acredito É meu filho É agora, Nicolas Levan, acende a luz Acende a luz Beleza, calma Engraçado que a gente não consegue ver ele Mas ele consegue ver a gente E eu consigo ver ele com isso Você quer ver ele? Quero Filho Onde você está? Aqui E agora como a gente faz para te buscar? Eu não sei, mãe Meu Deus, eu não acredito Por que que você foi fugir de casa? Está vendo o que acontece? Eu não sei não Quem mandou você fugir de casa? Eu só vou pensar um pouquinho Ah tá Ó Calma Natália, calma Não fica falando assim com ele Ali eu vou dar um jeito de resolver Beleza? Agora vai Me deixa com ele aqui que eu vou dar um jeito Dá um jeito no estudo que eu não quero nenhuma bagunça nessa casa Tá bom, vai Sai logo daqui Niquinho Eu não sei o que a gente vai fazer para te trazer de volta Mas isso é muito, muito legal Cara Beleza, beleza Quer dizer, não tão legal Galera, comenta aí É legal ou não é? Galera, por favor, comenta aí no vídeo Como que a gente traz o Niquinho de volta Para cá Eu não faço a mínima ideia Mas Eu estou com muita saudade de você, filho Eu te amo Beleza? Agora é o seguinte Fala para a galera aí Que até o próximo vídeo a gente vai dar um jeito de trazer você de volta E fala para ela comentar muito Galera, então comenta muito aí Comenta a hashtag Niquinho Volta muitíssimo Porque é meu próprio jeito de me encontrar É isso aí galera Então fica ligado Até o próximo vídeo e Tchau 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 Tchau